E esse aqui é um Nissan Sentra, esse Nissan Sentra aqui ele tá bem legalzinho Nós vamos trocar essa parte aqui, vamos trocar a cinta Porque ele tá dando problema lá na hora que você liga o carro, fica piscando o airbag E fica piscando também a luz, fica acesa a luz de injeção, né? Que ele escreve, é um texto, né? Que ele escreve ali E além disso, eu ainda tenho um pequeno problema com piloto automático que não funciona, tá? Então nós vamos retirar o volante, desmontar essa parte aqui Pra isso tem que desligar a bateria, tá? E nós vamos trocar a cinta, nós vamos mostrar isso aí logo logo Aqui, olha, acabou estragando porque alguém futucou aqui, mexeu aqui e acabou causando prejuízo Esse carro não estourou airbags, tá? Esse carro teve prejuízo aqui de alguém apertando aqui com força Acabou, essa parte ela é muito sensível, né? Porque ela tem uns recortes aqui, tá? E acabou trincando tudo aqui Então, isso aqui é bom evitar de apertar aqui no meio com força, tá? Pra não estragar isso aqui E a outra coisa que nós desmontamos tudo aqui Nós vamos fazer uma manutenção bacana aqui, tá? No computador de bordo, vamos trocar algumas coisas aqui Então já começamos a desmontar É muito importante que essas tomadas aqui sejam todas limpas, né? Com limpa contato Dependendo do caso, até querosene Essa daqui também, tá? E, principal Nós estávamos com dificuldade no engate da ré Toda vez que você botava a ré aqui, ela dava uma enroscada E eu não entendi por quê Fui verificar lá no câmbio, estava tudo ok Então acabei desmontando tudo aqui E encontrei isso aqui Essa bucha aqui, olha Foi trocada Aqui dentro vai uma bucha de borracha Tá? Essa buchinha de borracha que vai aqui Ela impede a falha de precisão no engate da ré Ok? Esse cabo aqui é que puxa o engate da ré Vamos soltar aqui, ó Olha lá Ok? Olha aí, ó Ela tem que subir com perfeição esse cabo Olha lá Ok? Senão você não consegue engatar a ré Opa, caiu alguma coisa lá Ah, foi a tampinha daqui, ó Mas a gente pega Mas você não consegue engatar a ré Com qualidade, com suavidade, tá? Então, é... Corrigido a falha, tá? Ficou perfeitinho Beleza? E vamos botar pra moer agora, né? Montar aqui Nós vamos fazer uma correção geral Foi desmontado também aqui A parte do... Porta-luvas Estava meio esquisitinho Nós vamos corrigir também o porta-luvas E vamos corrigir esse trem todo aqui Tá, jóia? Então vai acompanhando aí Tá? Se você tiver problemas no engate da ré Troca essa bucha que vai aqui Tá bom? Abraço pra todos Segue a gente por aí No Hotmart Tem curso de diagnóstico básico, tá? Pena que ainda é o diagnóstico básico Linha Peugeot-Citroen Mas logo, logo Nós vamos ter materiais também Relativos ao Nissan March E, ah, perdão Não só Nissan March Como também Nissan Sentra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau